Será que a boia velha 4-3-3 vai nos trazer jogadores épicos? Já começamos com o Ocoxa, mas eu já testei o Ocoxa se eu não me engano. Mas, vamos estar aí no time, apesar de não ter a posição dele aqui na nossa tática. E rapaziada, eu sei, cadê o Rumo ao Estrelato? Por que que não teve domingo? Domingo geralmente eu não posto vídeo, às vezes até posto, mas faz um tempinho que eu não tenho postado domingo. Mas o Rumo ao Estrelato sempre 6 horas da tarde. Ou seja, as aventuras de Luquinhas e El Bigadon continuam hoje, 6 horas da tarde. Já deixa o likezinho agora pra aquecer também, né mano? Pra dar aquela aquecida no YouTube. Pro YouTube entender que vocês vão voltar aqui às 6 horas. Laba, baita atacante, hein? Baita atacante. Isso é ironia, né? Entenderam. Mas agora a gente tem um baita jogador, Ribeiria. Essa cartinha dele é boa, deixa ele lá na esquerda. Já na direita temos, temos, temos a Waioran. Ele é bom demais, já testei ele. Ele é muito brabo, 99 de ritmo dele é sacanagem, né mano? Olha ali, quase cravado. A aceleração ficou 98. E o PlayStyle Plus dele é muito bom, que é o chute colocado e também o veloz. E detalhe, ele tem 4 estrelas de perna ruim. Se ele tiver 5 mesmo aí, esquece. Já temos 2 golazo heroes. Queremos mais, só pra deixar registrado. Vou pegar aqui o Locatelli, 89, tá? Ele aqui não tem nenhum PlayStyle Plus nele, né? Mas a cartinha dele é boa. E o outro meio campo central vai ser o nosso. O bom e velho Ramírez, tá? Eu gosto do Zaire Emery também, é muito bom. Mas aí é o Ramírez, né filho? Esse Ramírez aqui, mano, é bizarro. O zagueiro, Varane ou Van Dijk? Vou pegar o Varane. Por quê? Van Dijk pode aparecer com outras cards especiais. E do Varane, aquela ali é a melhor que tem. Olha só o Campbell, eu não testei ainda. Então vários golaços aqui que eu não testei ainda, né? Quer dizer, o Koxa e o Waioran eu testei. O Campbell eu não testei ainda. Ele tem 91 de classificação geral, dedicação alta na defesa. E aqui, ó, Xerife tem ainda mais força ao realizar divididas físicas e jogada aérea, disputa aérea. Baita dupla de zaga, hein? Será que vem um Cafu golazo? Poderia vir, né? Poderia vir um Cafuzinho golazo. Mano, vamos botar aqui Trippier no time. E na lateral esquerda, vamos com a bom... Uh... Esse Mendia é muito... Mano, esse Mendia aqui é sacanagem. Eu sempre falo isso, né? Porque ele também tem um ritmo absurdo, tá? Olha ali, quase 98. Mas o que pega ainda é que ele tem um PlayStyle Plus de pé de vento, mano. Então, ele realmente é um pé de vento ali na esquerda. Deixa ele aqui. Deixa eu ver se ele faz outra posição. Só por curiosidade, só lateral, basicamente. E agora? Bom, bom. Cacilhas, deixa ele aqui. Cara, a gente tá com um time bem legal, hein? Se a gente conseguir um atacante, dá pra botar o Ayoran no ataque também, né? Ou um ponta direita pra gente fazer essa troca. Ou o Coxa também joga no ataque? Aí, ó. Ou um meio campo central. Então, a gente tem essa possibilidade. Deixa eu ver se ele faz ponta. Não faz ponta. Por enquanto, a gente tá indo assim, então. Boleiro reserva, ainda tem o Alisson. O Alisson sempre tem aparecido, o que é ótimo. Cara, precisamos pegar um lateral direito, né? Pra dar uma elevada no nível ali. Não foi ruim. Poderia ser melhor. Temos aqui o Rubem Dias, mas aí não, né? É o Frankowski aqui, não tenho o que inventar. Não é uma evolução muito grande, mas é uma cartinha boa. Agora, focar meio campo central. Opa! De Marco também, interessante. Meio campo central, Donnie. Ou volante. A gente pode fazer essa troca. Keane. Roy Keane. Bom. Físico dele é 91, defesa 88. É um draft bem interessante, né? Bem interessante, cara. Ele tem dois playstyle plus de defesa. Só que ele não faz a volância. Então, por enquanto, o Locatelli vai ser nosso volante. E o Keane vai ser nosso meio campo central. Eu acho que o Ramirez faz a volância também. Então, a gente pode até trocar de volante. Mas, por enquanto, deixa assim, né? Tá melhor desse jeito. Opa! Opa! Meu Deus do céu! Aí é o negócio. Quem vai perder a vaga vai ser o Ocox. O problema é entrosamento, né? Por enquanto, deixa o Ocox por causa do entrosamento. Mas a gente tem a opção de botar o Messi no ataque ou na ponta direita. É, o problema é que a gente vai morrer com aquele volante ali. O Locatelli vai ter que jogar muito. O Locatelli vai ter que jogar muito. Não vai aparecer. Do Ney vai tirar o pé totalmente. Opa! Petit Cruyff. Pô, mas o Petit é 87. Bom que ele tem o playstyle plus de energia. E ele daria mais entrosamento pro time. Ou eu vou com o Cruyff, mas aí a gente tem o Messi, a possibilidade de usar o Messi. Eu vou pegar o Petit, tá? A gente perde aqui, ó, um pouco de classificação, mas ganha entrosamento. Que isso! Agora melhorou tudo, Brasil. O que a gente vai fazer com esse gulitão não tá escrito. Cara! A gente tira o Petit, bota o Ramirez de volante e deixa assim. Caramba, moleque! A gente tem o Messi ainda, tá no banco, só pra lembrar vocês. Rapaz, que time! Que time! Acho que faltou um lateral direito, assim, de nível, tá ligado? Um Cafu, um Carlos Alberto. Vai faltar um lateral direito de nível alto. Mas, assim, no geral, a equipe tá muito boa. Vamos ver o treinador agora, já. Ó, esse treinador aqui, ó. Nos dá um pontinho de entrosamento que a gente precisa. E assim a gente completa aí 33 de entrosamento e 91 de classificação com vários caras brabos. O time tá brabo mesmo. Ele também tá com um time muito bom, né, mano? Esses três meio-campo ali, ó. Raul, Golitão e a Abili. Brabos. Você não pode perder por essa. Aumenta o volume e não saia daí. Vilani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Ó, o coxa. Ai, que defesa, velho. Tem um golitão aqui. Ah, foi fraco. Quando tem uma boa oportunidade. Boa bola. Ó, o coxa. Ai, foi fraco, né? Cruzamento. Golitão. Passou perto. Ô, louco, o Varane tava onde? Ah, não. Por que a bola dele entra a minha não, velho? Cara, que isso. Primeiro que o Varane dormiu na marcação, assim, de um jeito que foi ridículo. Poxa, eu jurava que ele não ia conseguir fazer esse gol, porque... Ele chegou e bateu e... Gol fácil, como se fosse nada. Boa jogada. Cruzamento lá atrás. Caramba, velho. Golitão. Vai pegar tudo esse goleiro, mano. Já vi que esse goleiro vai catar tudo. Ó, o coxa. Ah, finalmente, mano. Finalmente, mano. Tava quietinho, concentrado pra quebrar essa defesa dele. A gente tá chegando fácil. A gente tá chegando bem. O goleiro dele tem feito muito milagre e agora a gente consegue empatar. O coxa pode fazer pra desempatar. Ai, catou, velho. Temp meu ficou pra trás. Alisson pegou bem agora. Alisson me salvou. Vai embora, vai embora. Eles vão ganhando o campo no ataque. Vai embora. Opa, opa. Nesse. 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 Que isso, mano? Acaba o perigo. Ele conseguiu sair jogando assim. Messi. Boa bola do Messi. Aí, Oran. Pegou de novo. Mas pega tudo. Bateu no meio da área. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Uma jogada. Aí, Oran vai tentar. Brigou. Oxi. Pega o goleiro. Sem. Sem comentários. Quase não teve tempo de reagir. Usamento. Aí, Oran de novo. Não, não deu. O Litão. Para atirar Zika. Para atirar Zika. Que isso, cara? Que isso, mano? Ela é o matador. 7, 2, 9. Para de bugar o goleiro. O cruzamento. Ribeiria baixinho, né? Harry King. Vai, 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 vai. Opa. Boa jogada do Messi. Harry. É Roy King. Não é o Harry King, né? Tô maluco. Passou a bola. Não podia passar. Era óbvio que o jogo ia fazer empatar isso aqui, né, mano? Tem nem que ver. Depois de um parto para eu fazer dois gols. Um milhão de chances. Bola. Faz o gol, Ribeiria. Toma. Golaço. Vai, Oran jogando muito. E a bola do Kini para ele foi sacanagem, tá? O laço do Ribeiria bateu colocada sem chance nenhuma. Olha a coisa linda, ó. 3x2 foi mais sofrido do que merecia. Porque a gente amassou. Mas foi 3x2 na estica. Cara, olha a poste de bola. O dobro de finalização. E o goleiro dele fez cada milagre. Foi absurdo. Cara, se liga isso aqui. Olha o mapinha ali do goleiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? Foi até no ângulo ele pegou. A gente deu 12 finalizações. Das 12, 10 foram no gol. Ou seja, 10 a gente chutou na direção. E o goleiro estava ali, né? E ele fez 7 defesas. Mas foram defesas absurdas. Vocês assistiram o jogo? Vocês devem ter visto. O que esse goleiro salvou? O nosso colega não está inscrito. Dito isso, nosso time está muito legal. Nosso time está muito bom. Mas ainda não esqueci dois jogadores que eu quero muito. O Jairzinho e o Ginolá. Vamos continuar na caçada. O draft está ficando legal. E em breve os totes vão estar aí para deixar ainda melhor. Tamo junto. Até mais.